Essa aqui, então, é a pasta que eu preparei para você aqui no módulo sobre modelagem de pé. E eu vou fazer um tour aqui nessas imagens para passar a parte teórica, um pouco de anatomia, e vou te ajudar a entender como você pode usar cada tipo de imagem para auxiliar durante a sua modelagem. Então, começando aqui com esse desenho, a mesma metodologia que você utilizou para modelar a sua mão é a metodologia que você vai usar para o seu pé ou qualquer outra parte. Eu separei essa imagem especial justamente para mostrar por onde é importante você começar, você entender o formato do objeto ou da parte do corpo que você está modelando. Como você pode ver, aqui nessa coluna, essa imagem aqui, ela é simples, ela mostra basicamente o formato em formas geométricas dessa representação aqui do lado direito. Então, para te ajudar, é assim que você tem que começar a ver. Essa é a etapa da blocagem, né? Na blocagem, a gente busca o formato, a gente constrói as formas para dar sequência nas próximas etapas. Tudo começa com a forma. Aqui nessa imagem, você pode ver até melhor, e mais para frente eu vou mostrar aqui em outras imagens, e você vai ver também na aula prática, que basicamente a gente trabalha com três partes do nosso pé. Nessa primeira imagem aqui, você vê duas delas, né? Se você for aí fazer uma construção em formas geométricas, é legal você pensar num pé como essas duas formas aqui. Um retângulo, né? É a parte do calcanhar. Você vai ver, um pouco mais para frente, que eu gosto de dividir o pé em três partes. Então, a primeira aqui, né? Esse quadrado, esse retângulo, ele representa a parte do calcanhar. Depois, você vai ver que eu vou falar bastante do escorregador aqui, né? Que é justamente essa parte inclinada, que é o peito do pé, né? As pessoas chamam vulgarmente de peito do pé. Aqui nessa segunda imagem, você já vê a terceira parte que eu gosto de falar, que é a parte dos dedos. Então, se você quebrar o seu pé nessas três partes, vai facilitar bastante na hora de modelar, na hora de blocar e visualizar o seu pé. Essa imagem aqui é muito legal, porque ela demonstra claramente essas três partes em formas geométricas, né? O triângulo, aqui ele representa o peito do pé, o escorregador. Aqui o calcanhar, né? E a parte dos dedos. Eu separei essa próxima imagem justamente que é como se fosse as próximas etapas, o resultado final do que você vê aqui. São etapas do mesmo processo de modelagem. Essas, inclusive, são imagens de um artista brasileiro chamado Fábio Paiva. Eu separei elas no Pinterest justamente pra mostrar essa construção pra você. Esse pé aqui finalizado, cheio de detalhes, ele começa no formato geométrico, né? Onde você pode quebrar os elementos de forma simples pra você construir esse pé da forma correta, né? E trabalhar a modelagem pra que ela fique no resultado, chegue no resultado final. É basicamente isso que a gente vai fazer nas aulas práticas aqui do pé. Então, olha só como é importante essa visão geométrica, né? De tudo que você vai trabalhar. Então, aqui eu separei várias referências, né? Mostrando o pé como formas. Pra você se familiarizar com cada etapa, com cada parte. Que vai fazer a sua modelagem ficar mais fácil. Aqui, essa imagem, eu separei justamente os pontos, né? As partes que eu falei pra você. As três partes do pé, que eu gosto de separar. Que é a região do calcanhar, aqui em azul. O peito do pé, né? O escorregador. Aqui representado um pouquinho no amarelo. E os dedos, que você vê aqui em vermelho. Então, se você enxerga, começa a enxergar o seu pé, pensando que ele tem essas três partes, fica muito mais fácil na hora de construir e modelar. E nessa imagem também, em particular, você pode notar aqui que ele dá uma métrica bem interessante na hora de modelar o seu pé. Então, quando você traça aqui uma linha imaginária, aqui no dedinho e na base do calcanhar, você consegue encontrar o ponto médio aí do seu pé, bem na região desse ossinho que ele evidencia aqui do outro lado. Então, você pode usar isso como métrica na hora de modelar o seu pé. É legal você estudar e explorar vários conceitos, né? Geométricos desse mesmo pé. Então, aqui eu separei várias imagens que depois é bem legal você dar uma olhadinha, ver uma por vez, analisar direitinho pra fixar essas imagens no seu cérebro. Aqui eu quis fazer uma comparação. entre a mão e o pé. Como eles são semelhantes, né? Eles têm basicamente as mesmas estruturas. Elas estão em lugares diferentes, você enxerga elas de formas diferentes, mas as estruturas são as mesmas. Aqui o peito do pé, eu trouxe a semelhança aqui com a palma da mão. Essa curvinha aqui, ó, ela acontece na mão também. Se você já fez as aulas da mão, você percebeu isso. Então, esse mesmo arco acontece na mão e no pé. É bacana você fazer essa comparação porque vai facilitar. Tá vendo aqui, ó, esses pontinhos de gordura, onde geralmente a gente faz a almofadinha com a massa? Aqui nessa região. Na mão também tem. É bem bacana comparar aí essas duas partes do corpo e ver como que elas têm semelhanças. Você vai ver na parte prática que a sola do pé, ela é um ponto bastante importante pra te guiar durante a modelagem. Então, várias vezes você vai ver que eu vou voltar sempre na estrutura básica da sola dos pés porque, pelo menos pra mim, ela ajuda a me guiar, né, enquanto eu tô fazendo a minha modelagem. Porque é uma imagem muito característica e muito mais fácil de você gravar, né, à medida que você vai trabalhando no seu pé. Então, eu sempre volto pra sola do pé e eu fiz questão de separar aqui imagens de sola do pé pra você ter muito bem essa referência durante a sua modelagem. Eu separei essa imagem especialmente porque ela é uma representação muito nítida da forma, né, do formato que a gente tá dando pra esse nosso pé. Então, é sempre legal, independente do pé que você vai modelar, aqui a gente vai modelar um pé com salto alto, é importante você ter as referências aí já nesse formato, porque você consegue identificar pequenos detalhes que, às vezes, o pé em outra posição não apresenta. Então, eu separei aqui essa imagem pra ajudar a guiar a gente durante a modelagem desse pé, né, em cima do salto. Então, sempre que você for modelar qualquer posição, separa imagens na posição em especial. Então, aqui você vai ver bastante imagens do pé nesse formato. Analisa, depois senta, olha todas essas imagens, analisa detalhe por detalhe, cada ruguinha que você vê criando aqui, as veias. Eu tô voltando aqui as imagens porque eu quero mostrar pra você prestar atenção e analisar essa linha da metodologia que eu tô apresentando aqui pra você. Primeiro, a gente vai olhar o nosso pé, ou qualquer outro objeto que a gente for modelar, com as formas. A gente vai desconstruir aquela imagem e vai só se ligar, né, ficar atento às formas. Quando a gente acerta a forma, a gente passa pras próximas etapas, que aí sim é ver o desenho, né, a gente começa a enxergar, depois que a gente constrói as formas, a gente começa a ver a linha, né, os contornos, ou seja, o desenho completo daquele pé ou daquela parte do corpo que a gente tá modelando. Aí sim, durante o processo de modelagem, a gente já começa a ver esse pé como um pé completo, né, depois que a gente acertou o formato, a gente analisou o contorno, conseguiu enxergar naquela modelagem um formato real de pé, aí sim que a gente passa pra próxima etapa, que é justamente colocar esses detalhes, sabe? Acertar os ossinhos, ver direitinho se cada dedo tá no lugar certo, esses detalhes de ruguinha, detalhes de veia. Essa é a evolução que você tem que ter em mente enquanto você tá modelando. Você não começa modelando pelos detalhes, né, você começa pela parte bruta, pela parte, pelo formato. Só depois você vai refinando e trazendo os detalhes. Aqui eu separei a parte de trás porque também é um ponto que me guia bastante, é acertar aqui a parte do calcanhar, esse tendão aqui que sobe pra batata da perna, né, a parte da perna. É muito difícil você querer modelar isoladamente um pé, se você tá pensando numa caricatura completa, numa modelagem completa. Então, você sempre tem que ter já em mente os passos e a definição da própria perna. A perna, principalmente aqui nessa região do calcanhar, ela ajuda a definir muito o formato aqui da perna. Você vai ver nessa imagem em especial. Então, é sempre legal você ter a referência completa. Então, eu separei bastante, eu separei algumas imagens dessa parte aqui, né, do calcanhar. Então, numa etapa mais à frente, durante a sua modelagem, que você vai começar a prestar atenção nesses detalhes, como os ossinhos, os tendões aqui, né, os detalhes do ossinho aqui do calcanhar. Eu, inclusive, separei essa imagem porque é uma imagem também que me guia. Essa aqui, na verdade, eu já começo mapeando ela desde o começo. Você vai ver isso na aula prática, como esses dois pontos são importantes. Mas no começo, eu só marco o lugar deles. É mais pro fim da modelagem que eu defino eles melhor, porque aí eu já tô conseguindo enxergar os detalhes do meu pé. Aí, é mais pro final que eu faço aqui a marcação dos tendões, os dedos, né? A gente não vai começar a marcar os dedos logo no começo. Isso são etapas que a gente vai passando uma atrás da outra e esses pequenos detalhes vão ficando pro final. Outro ponto importante do pé, que é bem característico, é justamente o arco aqui, né? O arco que ele forma. Então, eu separei essas imagens pra você se familiarizar bastante na hora de trabalhar. Você vai ver durante a modelagem esse ponto aqui também, né? Do ossinho aqui, do tornozelo. A gente vai fazer isso durante a parte prática, mas é legal você já ter esse conhecimento. Eles aparecem aqui, né? Em alturas diferentes, né? O tornozelo, o ossinho do tornozelo, na parte interna, ele é um pouquinho mais elevado do que a parte externa. E isso faz total diferença quando você tá modelando pra que o seu pé fique característico. E como eu falei, mais pro final, né? Quando você já tá na finalização do seu pé, você vai dando esses detalhes, como as ranhuras aqui do dedo, você define seus dedos melhor, você faz os detalhes da unha. Unha e detalhezinho a gente só faz lá na frente. Justamente aqui o formato dos dedos, pra você fixar isso na sua mente. E é isso. Eu separei várias imagens aqui. Que é legal você depois dar uma olhada, estudar cada uma. Antes de você começar, antes de você colocar a mão na massa, aqui pra fazer a próxima aula, que é a parte prática, dá uma destrinchada em todas essas imagens, estuda bastante, porque é isso que vai fazer o resultado final. A estrutura é importante, você saber os formatos, mas a evolução do seu trabalho, a realidade que você pode trazer aí pra sua modelagem, ela vem do estudo contínuo. E se você quiser ir mais a fundo na construção real dos pés, uma vez que você já tá numa etapa mais avançada, você pode até estudar a parte de anatomia mesmo. anatomia pura, né, a parte de músculos, de tendões, aonde cada tendão, ele fica aparente, né, nos dedos, porque isso segue, de fato, uma regra. Mas é legal você prestar atenção nesses detalhes depois que você já mapeou o formato do seu pé, que você já tá bem seguro nessas primeiras etapas. Estudar esses detalhes é bem legal pra você cada vez mais refinar o seu trabalho. Nessa mesma pasta você vai ver também imagens pra perna, né, pra você estudar um pouco essa parte de pernas. Mas eu separei aqui algumas imagens que seguem essa mesma metodologia. Primeiro você trabalhar no formato, né, você entender qual é o formato aí da sua perna, que formas geométricas estão presentes aí que podem te ajudar a visualizar. E como eu falei, você não tem como trabalhar isoladamente, né, se você tá fazendo um trabalho de corpo inteiro, você tem que considerar aí o formato da sua perna, que isso também te ajuda a visualizar a extremidade, o seu pé. Então é isso. A dica que eu deixo aqui pra você é pegar cada imagem dessa, vai lá na pasta, analisa cada imagem antes de você começar a colocar a mão na massa. Durante a modelagem também, deixa essa pasta aberta, que ela vai te ajudar, te auxiliar durante o seu processo de modelagem. Eu vejo você então na próxima aula.